De quem será a vez de contar uma história hoje? Será Úrsula? Será Vivi? Será Caco? Ou será Geraldo? Ou será você, Bruno? Quem sabe? Por favor, fiquem com a gente. Só mais uma história. Mais uma história. Distribuição Sinapse. Hoje é a minha vez de contar uma história. O sol, a areia e o mar. Ah, sim. Tirar férias na praia é a melhor coisa do mundo. Ou pelo menos era o que o avô do Aroldo acreditava. Olha para todo esse mar e areia, Aroldo. O que um menino pode querer mais? Ah, que chato. Chato? É. Eu queria ter trazido os meus brinquedos. Eu quero os meus brinquedos. Ué, por que ele quer todos os brinquedos se tem tanta areia para brincar? Foi o que o avô dele perguntou ao Caco. Para que tanto brinquedo se você tem toda essa areia para brincar? Já sei. Vamos fazer um castelo de areia. É o que eu faria. Ia construir um grande castelo de areia, Úrsula. Aroldo e seu avô construíram um grande castelo de areia. Então ele parou e olhou para ele. Que chato! Ah, você não pode estar achando chato depois de ter construído esse lindo castelo de areia. Vovô, eu não tenho brinquedos para colocar nele. Então use sua imaginação. Ah! Olha aqui, Aroldo. E imagine como seria morar aí. Quem você quer ser? Quantas aventuras poderia viver? Então Aroldo usou a imaginação e começou a pensar que era... Um charmoso cavaleiro com uma grande armadura. O Sr. Tristão, o Bravo! Ah, quem está aí? Hum, eu? Petrolina! O dragão que cospe fogo! Eu vou entrar no seu castelo e cuspir fogo nele todinho. Você vai ver só! Ela é engraçada. Eu queria muito ver um dragão desse jeito. Ah, tá, Caco. Ela é engraçada, mas nem assim você ia querer ver ela no seu castelo. Mas o Sr. Tristão, o Bravo, estava pronto para o combate. Eu vou encher e eu vou soprar e eu vou cuspir fogo na sua cadeirinha. Escuta, por que não senta na minha cadeira? Aí podemos lanchar. Petrolina pensou no que ele disse e respondeu. Ah, tá bom então. Aposto que ela comeu o bolo todinho. Delicioso. Mas agora eu vou encher, eu vou soprar e eu vou cuspir fogo bem aqui no seu chão. Ah, mas por que você não dança aqui no chão comigo? Petrolina por um momento pensou no assunto e respondeu. Ah, pode ser então. Então o Sr. Tristão e a Petrolina dançaram. Eles dançaram e dançaram e dançaram até a lua brilhar no céu e chegar a hora de dormir. Olha, vovô, eu adorei usar a minha imaginação hoje. Fico feliz, Haroldo, mas está na hora de ir para casa. Mas não sem meu dragão. Petrolina! Pode vir agora, ninguém está te vendo. Vem logo! E desse dia em diante, a Petrolina, a amiga imaginária do Haroldo, estava sempre com ele para que ele nunca esquecesse de usar a imaginação. E não está mais chato! Ah, eu sempre vou querer ter um amigo imaginário, Úrsula. Sempre mesmo. Ah, é? E quem vai ser? Ah, deixa eu pensar. Ah, é um enorme dinossauro com um rabo enorme, dentes enormes e o nome dele é Dino. Ai, eu acho que eu não vou gostar muito do seu amigo. Não esquenta, Vivi. É meu amigo imaginário. Então só eu consigo vê-lo. Versão Brasileira Alcateia O hem de tariff entrares sem andar no altar do seu amigo. Eu já vi uma palavra que você vê-lo. 3